Esse é um parque municipal aqui em Mitiche, na Rússia, próximo a Moscou 15 minutos de casa caminhando Ano passado foi impossível ver tudo isso por conta da neve, estava tudo coberto de neve Mas agora, mês de outubro, já chegando o inverno outra vez Hoje está até quentinho, está a 11 graus E eu vim ver o parque como ele é, está bonito É monstruoso, muito grande Beleza